Ae seus lindos, como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão de boa, tão relaxado? Então, eu, são exatamente, deixa eu ver quantas horas? São duas e oito da manhã e eu me assubi consciente e falei Então, você não vai dormir, tá? Você tá com ansiedade agora, você tá com insônia e você não vai dormir, tá bom? Você vai ficar acordado. Eu falei, vou ficar acordado? Vou ficar fazendo o que acordado? Vou gravar vídeo pra vocês, por quê? Eu tenho que ser consciente, gravar vídeo pro meu eu do futuro, ficar feliz e olhar pro meu eu do passado e falar Então, você foi inteligente, você gravou pra mim e agora eu posso editar pros meus inscritos ali, tá bom? Lindo! Mas então, rapaziada, depois dessa intro que literalmente não faz sentido, seja bem-vindo a esse vídeo, já deixa os like, comenta e compartilha porque hoje a gente vai ver um videozinho que o Dash SN mandou pra mim há um tempo atrás Não, na verdade foi antes de ontem, tá ligado? E é nada mais nada menos que o trailer do Gran Turismo HD versão PS2, tá ligado? Vamos aqui dar o trailer... Ah tá, é um jogo de PS2. Eu nunca tive PS2, já joguei no PS2, já joguei no PS2, nunca tive, nunca tive porém agora eu tô com muita vontade de jogar e de comprar um PS2, motivo? Vocês vão entender Mano, olha isso, rapaziada Isso é trailer, tá? Isso é literalmente só um trailer Literalmente um trailer Gravado Gravado Mano Sinta a vibe Bota um fone de ouvido e sinta a vibe Olha isso Os cara botaram música clássica, irmão Literalmente Ó Mano Mudando de cena, velho Me dá vontade de chorar É o lacrimizio, velho, nessa cena linda Tenta a vibe, bota um fone de ouvido comigo Ó, foninho E sinta a vibe no coração Se imagine nessa cena Olha isso Grand Turismo Ó Os cara andando, viado Eu quero jogar Olha isso Isso é um trailer de um jogo Olha o carro É um corvete Mano, dá vontade de botar a mão no peito Porque olha a cena, viado Não, velho Olha isso Agora Olha O cara fechando a viseira Stop Olha isso Agora começa O rockzão E caralho Mano, olha o jogo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Turismo 4. No PS2 teve a infância muito bem feita, né? Porque, caralho. Olha o jogo, viado. É perfeito, irmão. Eu quero um PS2 agora só pra jogar nessa merda. Eu nunca tive um PS2. Eu vou pegar meu salário mês que vem. Se tiver emprego, né? Porque a pandemia tá foda. E vou comprar um fucking PS2. Pra gravar vídeo pra vocês. Imagina o jogo. Mano, eu vou jogar chorando, viado. Que eu nunca tive, minha mãe. Nunca teve condições. Agora que eu posso trabalhar que nem um condenado, eu posso comprar um. Porra, na moral. Olha isso. Tem tre... Mano. Oh. Hum. Aham. Paralho. Uhul. O carro voando. Olha o BMW. Ai, papai. Driftzum. Os clássicos. Os racing. Corlex Mercedona. Com BMW. Na guerra, papai. Grand turismo. No. Ai. No. Oh. Uhul. Ele morro. Uhul. Ele morro. Ele morro. Ele morro. Outro 24, papai. Morro. Ui. Grand Turismo 4. Ai, papai. Oh, na moral. Tem quem não gosta do Grand Turismo? Porque assim, não. Uma pessoa fica ali e fala no teu olho assim. Grand Turismo é uma merda. Porque eu nunca joguei. Não, mentira. Eu já joguei sim no Play 3. Só que eu acho que não sei qual foi o Grand Turismo que eu joguei. Mas eu acho que eu já joguei Grand Turismo. Não, eu já joguei sim. Mas nunca joguei, tipo, desse jeito que apareceu no trailer. Tem alguém que falou, jogou pra cara e falou, é uma desgraça? É ruim pra cara? Não tem, viado. Porque, mano, o cara pega um trailer de um jogo que é de corrida. Ou seja, brutalidade fatal. E todo trailer coloca um rockzão bravo. E começa com a música clássica, irmão. Aí faz uma transição pro rock. E bota cenas incríveis. Tá ligado? Ah, do... Mano, deixa esse ano. Na moral, tu é incrível. Tu me mandou um morro. Eu tô palpitando, viado. Eu tô apaixonado. Eu quero agora um PS2 pra jogar essa merda. Eu quero. Tenho dinheiro. Ah, ainda não. É quero jogar Grand Turismo. Porque, porra, mas que jogo incrível. Puta que... Mano, me dá o like aqui e comenta. Não, coloca aqui nos comentários. Se você já jogou. E se... O que você acha desse jogo, irmão. Porque, mano... Eu quero, tá ligado? Então deixa seu like. Comenta aqui o que você achou. E, ó... Ah, se inscreve no canal também, tá bom? E, ó... Tchauzinho e até o próximo vídeo.